salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo pra você uma lista de top carros que eu gosto de fazer o modo campanha o modo online então se você é novo no canal fica ligado porque esses aqui são os carros que você tem que focar quando você vai começar o jogo esse já foca em comprar esses carros aqui baixa a configuração de tunagem que é muito importante você andar com configuração de tunagem aqui no fuza mas antes para os jogadores iniciantes eu vou mostrar como que você faz para baixar a configuração aqui na garagem vai aprimoramento de tunagem depois você vai encontrar a configuração aqui você vai apertar o botão de buscar também tem um monte de letras escritas lá embaixo tem um botão que se chama buscar você aperta o botão de buscar aqui em criador você vai digitar a gamertag da pessoa que você tá buscando a tunagem no meu caso é a minha frf luca eu confirmo e mando buscar quando você manda buscar vai aparecer minha configuração de tunagem se você quiser você pode apertar o x para você exibir o centro criativo do jogador que você está pesquisando a tunagem você pode vir aqui em tunagens e aqui você pode ver minhas configurações de tunagem ou a de qualquer outro jogador de todas as classes que eu já fiz configuração aí se você tem algum carro aqui que você gosta aí eu gosto desse carro aqui da classe b é só você clicar e você vai baixar a configuração de tunagem beleza então dessa forma que você consegue ver as tunagens de todo mundo que você está pesquisando se você gostou dessa dica não esquece de deixar o like beleza e se você não é inscrito já se inscreva e aproveita que na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do forza horizon 5 para você que é iniciante aí e não manja de muito das coisas aqui no forza então vamos começar com esse audi r8 plus 2016 eu gosto mais desse modelo aqui que é o novo do que aquele antigo que tem um body kit que anda muito bem também a configuração dele está compartilhada só que eu gosto mais desse modelo aqui que eu acho ele mais completo tanto de velocidade e de manobra também esse aqui é o corvette 2020 eu fiz a configuração desse carro aqui pessoal hoje eu muito tá muito melhor do que a dos gringos porque essa aqui eu deixei ela mais equilibrada deixei uma manobra boa e uma velocidade bacana a galera gosta muito de correr com esse carro aqui no modo online lembrando que já tem lista de top carros da classe a e top carros para você correr na expansão da hot wheels então fica ligado aí ferrari fxk 2005 esse aqui é um dos carros mais apelão da classe s1 awd é o favorito e da galera que gosta de correr no modo online esse carro tem 9 de manobra tem velocidade tem aceleração não pode faltar na lista de jeito nenhum ferrari 458 especial em 2013 esse carro aqui também tem 9 de manobra só que eu achei que ele veio um pouco né fado os números dele é ótimo ele tem 1200 kg se eu não me engano e é um carro que tem uma potência bacana só que eu esperava um pouco mais dele mas mesmo assim ele ainda consegue ser um carro excelente e não pode sair dessa lista aqui de jeito nenhum ferrari enzo 2002 esse carro aqui é muito bom também se você colocar um aerofólio do força fica um pouco melhor de manobra mas nessa configuração aqui já um carro excelente essa cor desse carro com essa roda preta ficou muito muito top ferrari 812 superfest 2017 essa banheira aqui por incrível que pareça não é só boa no modo campanha no modo online esse carro que consegue ganhar corrida ela é tipo aquela bmw m3 unid for speed que tem aqui no jogo da classe a é um carro pesadaço mas tem uma manobra muito boa tem velocidade consegue ganhar corrida se você for um jogador experiente e conhece as pistas você pega esse modelo aqui você pode ganhar corridas com ele fácil ferrari sf 90 stradale 2020 por incrível que pareça esse carro tem menos manobra do que a 812 e é um carro totalmente aerodinâmico ou seja é um carro que vê pra gente né fado mas mesmo assim dá pra você brincar com ele no modo online no modo campanha também tem outros modelos que eu fiz que você pode olhar naquela lista lá né da minha vitrine mas eu vou focar mais os modelos que eu gosto muito de fazer o modo campanha e o modo sazonal e o modo online também ferrari f8 tributo 2020 esse modelo aqui já é mais fácil de controlar tem 8,7 se não me engano de manobra esqueci de olhar mas a manobra desse carro aqui é muito muito boa é um carro excelente para você fazer modo campanha jogar com a galera lembrando que todas as configurações e são compartilhadas aí pra você carro bonito demais esse ferrari 488 hashtag 25 infelizmente esse carro que é de dlc é um carro que é lento de velocidade é um carro semipista se eu não me engano esse carro aqui se eu não me engano ele é um gt4 tá então os carros de corrida eles vêm aqui para o forza desde forza horizon 13 gente tinha carros de corrida mas lá era gt3 gt2 esse aqui é um modelo de corrida que não tem muita velocidade final mas o que ele não tem de velocidade final ele tem de manobra e se você souber aproveitar os limites da pista você pode ganhar corrida facilmente com esse carro porque ele entra nas curvas a milhão o que ele não tem de velocidade final ele tem de agilidade nas curvas ferrari 488 pista 2019 esse carro aqui tem 8,5 de manobra tem uma velocidade bacana é um carro leve eu considero ele é fado mas mesmo assim dá para a gente aproveitar até no modo online você consegue ganhar corridas com ele lembrando que a todos os modelos que você fizer aqui para modo campanha com configuração de tunagem e com a manobra ok você consegue ganhar corridas no modo campanha eventos sazonais esse carro aqui deveria ser muito mais forte porque ele é muito leve tem muita manobra a potência dele é bacana mas pelo menos é melhor do que lado forza horizon 14 que é super nerfado ford gt 2005 esse aqui não é o ford gt para você aproveitar na expansão da hotwills lembrando que algumas configurações que eu não estou mostrando é para você aproveitar lá na expansão da hotwills tá é uma configuração totalmente diferente já essa aqui é para você aproveitar aqui no horizon méxico carro awd com bastante manobra bastante velocidade é um carro muito muito bom não fosse horizon 14 ele é melhor ainda aqui não fosse horizon 5 ele é top mas tem outros modelinhos que eu vou mostrar para você que anda mais um pouco do que esse ford fox rs 2017 esse carro aqui eu já levei o vídeo configuração de tonagem desse modelo da classe a ele é muito bom também mas eu não levei o vídeo dele mas cara é um carro mega pelão esse carro por incrível que pareça ele consegue ganhar da maioria dos carros da classe s1 até na classe a também tem a configuração desse carro que está naquela eu acho que não coloquei na lista né dos top carros da classe a esse modelo aqui é excelente o carro muito bom esse aqui é o jipe 2016 esse aqui eu fiz a configuração para fazer corrida de cross corrida de rali se caso a gente precise eu já tô começando a fazer alguns carros de rali para a gente trazer uma lista de top carros de rali primeiro começando da classe a esse aqui é classe s1 lamborghini veneno 2013 esse carro aqui já é para corridas de circuito é um carro da classe s2 só que na classe s2 ele não tem tanta potência bacana então a gente fez um downgrade nele para colocar ele na classe s1 e ficou um carro excelente para corridas de circuito principalmente corridas de circuito de baixa velocidade porque esse carro que tem bastante manobra e aceleração dele até por volta ali dos 290 km por hora é um carro muito bom acelera e vira muito então compensa deixar na lista lamborghini galardo 2011 mesmo não tendo tanta manobra esse carro aqui é muito bom ele tá com para-choque do forza aerofolio do forza e a manobra dele é ok mas o destaque desse carro aqui é a velocidade aceleração que ele tem só a primeira marcha na largada que é um pouco zoada por causa da transmissão dele não dá para colocar transmissão de corrida nesse carro aqui mas mesmo assim é um carro excelente lamborghini aventador svj essa lamborghini aqui é para os sons de lamborghini svj e que estavam desejando esse carro no jogo é um carro muito bom tem bastante manobra velocidade é um pouquinho pesadinho mas é tipo aquela ferrari 812 é um carro que mesmo tendo essas características que não é muito bacana para o jogo mas mesmo assim é um carro que entrega a potência muito muito bem é muito bem distribuída a potência desse carro vale a pena ter na garagem lamborghini huracan 2014 essa aqui eu considero nerfada porque ela tem bastante potência tem bastante manobra mas não entregou nem um pouco do que ela é lá no forza horizon 4 mas ainda merece estar na nossa lista que é um carro muito bonito lamborghini aventador sv 2016 essa aqui é um pouco melhor do que a svj ela tem um pouco mais de velocidade a svj é mais grudada e os carros que têm muita aderência aqui no forza horizon 5 e no 4 também eles não têm tanta velocidade final já essa aqui como ela tem menos aderência ela tem um pouco mais de velocidade e a manobra dela ainda é muito boa então vale a pena esse carro está na nossa lista lista lamborghini huracan performante esse aqui vale a pena estar na nossa lista também principalmente que a gente não precisou colocar o aerofólio do forza nesse carro só a roda desse carro né gente teve colocar roda pesada mas até que não ficou tão ruim né acho que combinou um pouco com o carro melhor do que outros modelos que a gente tem no jogo então esse carro merece estar na lista lamborghini centenário 2016 esse aqui é outro carro que dá trabalho para o ford gt eu não esperava que ela teria esse desempenho aqui achava que ia chegar nerfada para gente mas é um carro muito muito bom sem dúvida nenhuma merece estar na nossa lista aqui de top carros esse aqui é o lola 1969 esse aqui é considerado um dos carros mais apelão para você correr nas corridas de rali então vale a pena ter esse carro na nossa lista é muito grudado esse carro muito divertido andar com esse modelo McLaren f1 1993 essa aqui tá com aerofólio do forza para choque do forza eu não gosto de colocar aerofólio do forza nesse carro mas infelizmente a gente vai ter que colocar é um carro muito competitivo aí na classe s1 modo online olha o tamanho da roda desse carro então ele merece estar aqui na nossa lista é um carro muito bom McLaren 765 LT esse carro aqui eu fiz o possível para manter ele competitivo aí no modo online dá para você levar para as corridas de circuito que ele tem bastante manobra peca em velocidade mas mesmo assim é um carro que dá para você aproveitar no modo campanha evento sazonal e brincar no modo online também com a galera McLaren 650s spider 2014 não confunda esse modelo esse aqui é de evento sazonal tem outra que é bem parecida com essa aqui só que ela não é competitivo igual essa aqui esse carro que é considerado apelão traçando as quatro rodas para você correr no modo online aí compete demais com a ferrari fxx é um carro top tá mas é um carro meio caro no leilão não sei como é que está a disponibilidade desse carro se não tiver no leilão você pode esperar no evento sazonal mas se você tiver paciência você pode tentar comprar esse carro no leilão que eu acho que é um dos carros mais tops para quem está iniciando no jogo carro que tem manobra e tem velocidade McLaren 570s cupê 2015 esse carro aqui também é muito bom é um carro que a gente foi descobrir que ele era top lá no forza horizon 4 lá no finalzinho do jogo então aqui no horizon 5 a gente já pegou esse carro de cara fez a configuração dela ficou muito boa engraçado que a huracan não ficou legal mas esse carro aqui ficou muito muito bom então vale a pena você ter esse modelo na garagem pagani zonda sync 2009 esse carro aqui recomendo demais principalmente para você que conhece o traçado do jogo conhece as pistas esse carro é muito bom em corrida de velocidade tem bastante curvas corridas de circuito é muito bom também pagani zonda vira muito acelera demais esse modelo aqui não dá para fazer rwd mas a w de um carro excelente pagani zonda r 2010 esse modelo aqui a gente colocou pneu de drag ficou muito bom de arrancada a manobra dele é boa isso aqui foi um downgrade que a gente fez para jogar na classe S1 na classe S2 esse carro é top também esse modelo aqui você tá vendo que ele tá alto né que eu fiz a versão dele para hot wheels essa aqui e na e na expansão da hot wheels a gente tem que utilizar suspensão de rally para o carro ficar alto fica horroroso eu espero que resolva esse problema esse carro aqui na classe S1 tá mais baixo recomendo você utilizar principalmente se você conhece as pistas em curvas de baixa velocidade o desempenho dele nas curvas vai ser um pouco fraco mas em curvas de alta esse carro que você pode acelerar que ele vai embora considerado apelão no modo online Porsche 911 GT2 RS 2018 esse carro aqui merece estar na nossa lista não fosse morar 14 ele foi injustiçado esse carro aqui é recordista em várias pistas da vida real então não faz sentido esse carro ser fraco aqui no jogo aqui na classe S1 um carro até ok um carro bacana para você utilizar então merece estar na nossa lista lista não fosse motor esporte categoria estoque esse carro é excelente Porsche 911 GT3 2021 o Porsche normalzinho que chegou para a gente o GT3 2020 se não me engano ele é um modelo Nerfado eu considero Nerfado é um carro que pelo amor de Deus Porsche os carros vira demais e lá no Horizon 4 ele era muito bom aqui no Horizon 5 ele chegou muito fraco chegou o GT3 para a gente que tá andando muito bem e ainda bem que a a gente não precisa colocar aquela aerofone do Forza ridículo para esse carro tem um desempenho bacana é um carro que você pode levar para o modo online modo campanha é certeza que vai ganhar Porsche 911 GT3 RS 2019 esse aqui é um modelo para quem manja e das pistas tá porque ele é um carro que tem bastante manobra e ele peca em velocidade então você tem que aproveitar as curvas com alta velocidade sem frear muito sem errar aí você consegue ter um desempenho bacana com esse carro no modo online no modo campanha é GG com esse carro só no modo online mesmo que eu esperava um pouco mais esse carro aqui para mim ele chegou Nerfado para gente a aceleração dele é um pouco terrível Salem S1 2018 esse carro aqui foi um dos primeiros modelos que a gente encontrou aí para fazer corrida de rali na classe S1 então carro que merece muito estar na lista eu acho que até trouxe o vídeo de configuração de tonagem desse modelo aqui ficou muito bom Toyota Supra 2020 esse carro aqui eu esperava um pouco mais mais dele mas ainda dá para a gente aproveitar e no modo campanha no modo online também tem uma velocidade bacana tá com pneu de corrida um carro leve só que o motor dele deixou um pouco a desejar mas mesmo assim dependendo do nível da galera que tá no modo online você consegue ter excelentes desempenhos com esse carro aqui e aí o que que você achou da nossa lista em breve eu quero trazer mais modelos para você então fica ligado aí no canal beleza e agora eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão consumindo os produtos da Overclock comprando aí que o meu cupom que tá na descrição do vídeo se você não conhece esse produto é para você ter mais foco concentração disposição durante o dia clicando no link que está na descrição você vai saber todas as informações tabela nutricional do produto e algumas curiosidades aqui alguns jogadores que são patrocinados por ele e se você resolver adquirir não esqueça de me marcar lá no instagram beleza e pra você que curte a stock card já tá rolando a votação do fanpush se você puder votar no tony canaan eu agradeço muito lembrando que vai rolar sorteios se caso ele ganhar o fanpush provavelmente vai ganhar e lembrando também que um dos seguidores aqui do canal já ganhou prêmios do tony canaan então é bem fácil só você colocar o seu e-mail ali mandar o print da votação e você vai estar concorrendo aos prêmios então é isso espero que tenham gostado e até o próximo vídeo